Galera, boa tarde, estamos em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, né? Agora, gente, vamos para o que realmente interessa, né? Vamos para o GeoBreak. A primeira tweak que eu vou falar, que muitos já estão cansados de saber aí, né? Que até tinha lá no Espringue Tomás e o outro que eu falei, é o Sai Lindo, é certo? Que dá esses efeitos de transição na tela de início, né, gente? Aí vocês têm que ter GeoBreak para botar, é lógico, né? E o Sai Lindo, eu tenho que ver aqui qual que é a repo oficial dele, não estou lembrado, né? O Sai Lindo é da Big Boys, então nem precisa deixar na descrição do vídeo, certo? O ícone dele é o neném chorando, certo? Aí não sei o porquê desse desenho, certo? Mas ele é pequenininho, tem um mega e meio só, 1419 kilobits, certo? Ele aqui está falando que é compatível, né, gente? Com o iOS 4 ao 13, só que já foi provado na comunidade GeoBreak Que funciona iOS 14 também, certo? O desenvolvedor esqueceu de atualizar aqui, certo, gente? Aí tá E olha só, gente, olha só o tanto de combinações que pode adicionar ele que tem na comunidade GeoBreak Olha só o tanto de efeitos Deixa eu ver aqui, aqui é a casa dos mil, aqui do bilhão, bilhão e trilhão Já tem 35 trilhões, 184 bilhões, 372 milhões, 88.832 efeitos de Sai Lindo é dentro do SIDA Então, gente, onde vocês acham esses outros bilhões, trilhões de efeitos aí E outras tweaks do SIDA, entendeu, gente? Pra quem aí achou que 13 bilhões de tweaks no SIDA com o B de bola, bilhões que eu falei aí 13,8 bilhões, que eu falei lá no vídeo lá Era exagero Olha só o tanto de efeitos de Sai Lindo é que tem já no SIDA hoje, gente 35 trilhões de tweaks, tá? Aqui é a tweak aqui falando aqui Vocês podem entrar aí na Big Boys e ler aí, certo? Então eu não pego nenhuma mentira aqui Vocês veem que o negócio, então Aqui nessa tweak, gente, do Sai Lindo é só tem só 65, né? Efeitos Esses outros efeitos aí é em outras tweaks, certo? Mas você tem que procurar, certo? Nem eu sei de onde fica tudo Depois o povo, ah, você fala, é muita mentira Não, é verdade tanto que aqui, ó Até recarreguei a página pra vocês ver que apareça o mesmo número ali Então, beleza, né? Não sou eu que tô falando, é a própria tweak, certo? Gente, aí vocês se instalaram no aparelho, o que vocês vão fazer? Vocês deem REST para o ir no aparelho, certo? Gente, aí que vocês veem aqui nos ajustes do aparelho aqui embaixo Aqui, vocês descem tudo Aí vocês vão achar o Sai Lindo aí, certo? Vocês têm aqui poucas coisas, gente Só tem a aba de ativar os efeitos, certo? E ativar a aba aqui de forma aleatória, certo? Pra mostrar não em uma determinada ordem, certo? Mas aleatoriamente, certo? E aqui embaixo que tem outras opções Aqui tem o Barrel também, certo? Que é uma outra tweak que funcionava nas iOS mais antigos Que é um opositor a ele O Barrel também eu usei pra caramba Quanto era no iOS 9, certo? E aqui tem o anterior aí, ele que é o Barrel Então, deve ter muito mais função dentro do Barrel Que aqui também, né? E aí, gente Tem aqui todas as funções aqui Pra vocês marcarem, só vocês clicando na frente dela E vai numerando o que vocês querem aí, certo? Aí aqui no meu caso, que eu marquei todas Vocês veem que aqui tem 57 Efeitos diferentes E aqui embaixo, o último número é 57, certo? Então, nem é 50 igual eu falei Ainda tem mais 7 ainda, certo? E aqui dá pra vocês botarem uma fórmula que vocês quiserem, certo? Esse negócio de fórmula aí não funciona muito bem, não Né? E aí, vocês podem marcar todos lá Além deles ficarem numerados aqui Numa forma aqui que vocês botaram aqui dentro Numerada, vocês ainda podem marcar a chave de forma aleatória Aí, gente Os aparelhos de vocês vão ter esses efeitinhos aí Que vocês fazerem transição entre uma aba e outra da área de trabalho Certo? Tem muitos efeitos mesmo Quer dizer que os aplicativos, eles brincam, certo? Então, Big Boy, gente Não precisa nem botar Porque já vem já de fábrica no Cidia, né? A não ser se eles deletaram manualmente a repo aí, né? Mas, enfim Big Boys, né? Olha só os efeitos, ó Entendeu? Tem efeito aqui que eu acho que até hoje ainda não vi Tem muitos, ó Esse aí mesmo, esse negócio juntar Nunca tinha visto, ó Então, gente É só brincar aí Certo? Sai linda, então é o primeiro Outro aí que me perguntaram no vídeo É que eu fingi que não vi, certo? Agora eu tô com pouca bateria Que vocês veem que eu tô com 8% Que eu botei na tomada agora Liguei o aparelho há pouco tempo, né? E aí, gente Não vai aparecer aqui em cima agora Mas em outros vídeos aí Alguém reparou Vocês veem que A minha bateria lá em cima tá triste Certo? A carinha ali, um emojizinho triste dentro dela Eu vou falar agora De uma outra tweak, certo? Gente Que chama Battery Bud Certo? Ou, né? Expressões de bateria Certo? Essa é a versão 1.0 Certo? É da Haku iPhone Certo? Suporta aí Todos os aparelhos com iOS 13 e 14 Certo? Que de novo A compatibilidade tá 13.x Mas suporta iOS 14 também Aí vocês falam aí Então, como vocês sabem que suporta? A própria comunidade Joe Break Lá no Red Hat Eles deixam lá uns backups Lá dos que suportam ou não Porque o pessoal fica perguntando Ah, pessoal Que do iOS mais novo, né? Pra testar Algumas tweaks no aparelho E ver se suportam ou não Então, lá eles dão Nem falam que suportam Então, eu passo já pra vocês aqui, certo? Se não suportasse Eu não trazia aqui O que que essa Twink faz, gente? Eu vou deixar na descrição também A repo da Haku iPhone Com o nome aí da Twink também Ela aqui, gente Como vocês podem ver Ela deixa o... A bateria do aparelho Quando vocês põem na tomada Dá um raiozinho no meio dela, certo? E ela fica verdinha, né? O ícone da bateria, né? E só isso Enquanto não tá carregando Ela fica lá o íconezinho dela Cinzinha lá E vai descendo Vai até cem por cento E vai descendo A única coisa que tem é isso, né? Que vai mostrando ali A carguinha ali Na defeito da bateria, né? Agora, quando você expõe Essa Twink, gente Quanto vocês botar na tomada Certo? A bateria de vocês fica feliz Aqui no momento Que ela tá dando tomada Só que ela tá triste Porque eu não saí ainda Da tela de início do aparelho Se eu abrir o aplicativo aqui Ela vai ficar feliz Pro padrão ali, certo? Então, quando ela estiver na tomada Ela vai ficar com a boquinha Virada para cima Que você dá a impressão Que ela tá feliz, né? Dois pontinhos E a boquinha no meio pra cima Isso é muito interessante, certo? E quanto passa dos 15% Ela já muda de novo Ela fica com dois pontinhos Que são os olhinhos, certo? Com uma reta no meio Aí fica com a boquinha, né? De comum, né? Como se fosse assim Nem triste, nem feliz, né? E quanto passa ali De 30%, 50% Ela já fica com a carinha De sorridente, entendeu? Que ela tá boa, né? E aqui com 8% Ela fica triste E com 3% Ela fica desesperada Ou seja As bolinhas do olho Ficam um pouquinho maior Dando a impressão Que ela tá olhando Espantada, né? Com o olho afixado, né? E a boca fica um pouquinho Menor e retinha Então você vê que ela tá Espantada, né? Ou seja 3% Uma bateria acabou Me põe na tomada Que eu vou desligar, entendeu? É tipo isso, né? Então é mais É pra vocês brincarem mesmo Certo? Esse efeitozinho Eu gosto bastante Certo? Até minha colega Ela não sei Tem o antes de entrar A pandemia aí Ela gostou muito Ela falou Ítalo, que legal, cara Pena quando tem um Apple Senão eu botava no meu aparelho Que ela gostava Tudo que era cuti-cuti Ela gostava Sabe que Caso menina que Mesmo depois de adulto Elas são fofinhas Elas gostam dos negócinhos Gatinho Emoji gato Esse negócio Então Ela é daquele tipo, né? Então Ela ainda gosta De mangá Da chinês Aqueles olhos Grandes De mangá Brilhante Entendeu? Então Você já sabe Como é que é o esquema Ela adorou Esse negocinho Que você fez No iPad Lembrei de uma boa Também Que pode ser uma boa Para vocês O povo que me reclama Ítalo O sinal do meu iPhone Do meu Wi-Fi É muito ruim No meu aparelho É muito ruim Então, gente Eu recomendo Que vocês Põe no aparelho De vocês Uma tweak Que chama Good Wi-Fi Gente Good Wi-Fi E esse giratron Que também é muito ótimo Para iPad Também Certo? Então posso falar também O good Wi-Fi Gente É o seguinte Ele aumenta O sinal Dos nossos aparelhos De captura De Wi-Fi Até 10 vezes Por exemplo Se o sinal Do aparelho De vocês Acha que é muito fraco O meu aqui Por exemplo Eu não pegava O sinal Do meu vizinho Lá da esquina De jeito nenhum Mas eu Comeco por senha No acesso também De ninguém Tem minha rede Na minha casa Mas é o seguinte Depois que eu botei Esse good Wi-Fi Aqui Não tem nada Para ajustar Nos ajustes Certo, gente Não acho que não tem nada Só que tem uma chave Lógico de preferência Deixa eu ver aqui O good Wi-Fi Está vendo aqui Tem a opção De habilitar Certo? Remover O limite De sinal Do RSSI Não sei direito Que sinal Que esse aqui Mas eu creio Que é para amplificar Mais ainda O Wi-Fi Certo? Mostrar Todas as conexões Ao redor Certo? E mostrar O endereço MAC De Wi-Fi Do aparelho Certo? São as quatro funções Às vezes Marca todas E vocês vão ver Como é com o Wi-Fi Do aparelho De vocês Vai ficar Aqui a opção De resetar Aqui as chaves Aqui em cima As opções Da chave Caso buga alguma Vocês podem Clicar em resetar E vai apagar Tudo aqui Certo? Bom gente O Wi-Fi De vocês Fica muito bom Aqui se eu mostrar Vai aparecer Vai aparecer o Wi-Fi Tela da minha vizinha Lá em cima Lá em cima Do morro Certo? Então Vocês podem botar E é muito boa Também É da Apple Da Júlio Verne Vou deixar Na descrição Do vídeo Esse direito Aqui embaixo É outra pequenininha Também Gente Para que que é Essa funçãozinha Que serve? Né? Como vocês podem ver Que habilita Rotação Em todos os aplicativos Na lock screen Na home screen E no system wide E muito mais Isso aqui gente É para quem tem iPad Certo? E alguns jogos aí Só funciona em modo Portrait Por exemplo Subway Surf Só funciona com o aparelho Com a tela em pé Só que vocês tem o iPad Gente Vocês não querem jogar Com a tela em pé Vocês querem jogar Com a tela Igual eu estou aqui De lado Certo gente? E aí o que que acontece O jogo não abre Nessa opção de lado Certo? Então Vocês com aquele Direito Ali Certo? Vocês veem que nos ajustes Do aparelho Tem aqui a ferramenta Dele aqui Certo? Vocês só marcar aqui Aqui agora está desabilitado Mas se eu marcar Certo? Aqui ó Vocês podem aqui Selecionar os aplicativos Que vocês querem Que habilita Certo? Vocês marcar aí dentro Aí Ô gente E aqui também Vocês tem como Marcar em aplicativos Do sistema Certo? Caso o aplicativo Não gire Certo? A tela dele Vocês vão ver Que maravilha Gente Que maravilha Vai ser Vocês podem jogar Qualquer jogo Rodar qualquer aplicativo Que vocês quiserem Pro modo Landscape Ou Portrait Tela em pé E tela deitada Em iPad Gente Então Essa é uma ferramenta Top Pra iPad Top mesmo Certo? E ela também é da Big Boys Certo? Vou deixar na descrição No vídeo E fica a critério De vocês botar Ou não Só que vai ser Para iPad iPhone Não tem necessidade Que usar o iPhone Com a tela em pé Melhor Às vezes Do que a tela Deitada Mas deve funcionar Em iPhone Também Acho que funciona Sim Funciona em iPhone E funciona Do iOS 9 Até o 14 E é universal Vocês veem que é 32 Porque funciona no iOS 9 E 64 bit Então provavelmente Vá suportar também No iOS 15 Vocês veem que gira tudo Olha só as fotos Pra vocês verem aqui Certo? Olha só Funciona na tela de bloqueio A tela gira No caso do iPhone Tá vendo aqui Na tela aqui De importação Olha só como é Os aplicativos Até a doca Costuma de mudar Certo? Se vocês marcar Na área de trabalho A doca fica em pé No cantinho da tela E os aplicativos Ficam apertadinho E gira tudo Os ajustes também Gira Fica em pézinho Tá vendo aqui A calculadora do iOS Ela é em pé Pro padrão do sistema Mas ela fica deitada também Certo? Então Dá pra vocês fazerem tudo aí Certo? Se vocês marcar aí E sejam felizes Certo, gente? Sejam felizes aí E também tem o Wi-Fi password Também que eu tava falando Lá embaixo Certo? Vou parar por aqui Pro vídeo não ficar muito grandão É só pra mostrar pra vocês Algumas tweaks mesmo Que eu tenho aqui E assim Wi-Fi password aqui É pra vocês aí Isso aqui não tem muita utilidade Pra muita pessoa não Certo? Tá falando que aqui É incompatível apenas Com o aparelho de 32 bits Mentira Tá falando que é compatível Com o iOS 6, 7, 8 e 9 Eu tô no iOS 13 Que funciona no meu aparelho Certo, gente? E funciona também no iOS 14 Certo? É uma tweak Praticamente universal Quando o iOS 15 Vocês podem testar Que vai funcionar lá também O que que acontece Nos ajustes do aparelho Certo? Vocês vão ter também Um aplicativozinho Só instalar Vocês já vão ter Certo? Olha aqui Numa pasta de ferramenta aqui Certo? Aqui vai ter o ícone Do Wi-Fi password Cês clicando aí Certo? E vocês vão ver O nome das redes Wi-Fi Que vocês entraram E a senha embaixo As senhas das redes Tudo Vocês acessaram Certo? Isso aí É muito bom Certo, gente? Dá pra vocês Vocês não ficarem Tendo que guardar a senha Sua Do seu Wi-Fi Certo? Das outras casas Que vocês entraram Caso de parente Às vezes vocês vão Visita Vocês esquecem A senha da pessoa Se você só uma vez Depois volta lá Tem que ficar pedindo De novo pra acessar Certo? E já aguarda Certo? Aí quando vocês forem Nos ajustes de Wi-Fi Do aparelho Vocês botarem a senha Que já tá salva Lá no aplicativozinho E aí vocês podem usar À vontade Certo, gente? Então Eu recomendo demais Essas Twix Vou deixar na descrição Do vídeo Pra vocês aí Certo? Então é isso aí Até logo E Tudo de bom a todos Se Deus quiser